Vamos a mais uma notícia urgente? E acaba de ser confirmada a informação sobre o marido da cantora Simone Mendes, o empresário Cacá Diniz. A informação pegou os fãs de surpresa e repercutiu nas redes sociais. Já já traremos todos os detalhes a respeito. Mas antes, aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia. Cacá Diniz, marido da cantora Simone Mendes, interagiu com seus fãs no Instagram e um dos seus seguidores perguntou o quanto ele estava ansioso pelo início da carreira solo da esposa. Cacá respondeu, abre aspas, ela já tem brilho. Se depender de mim, ela será a número um do país. Fecha aspas, escreveu em seus stories no Instagram. Muitos seguidores entenderam como uma alfinetada na cunhada Cimária. Ambos já tiveram um desentendimento no passado. Com o fim da dupla Simone e Cimária, as cantoras seguirão caminhos musicais diferentes. Enquanto que Simone continuará focada no sertanejo, Cimária deve mergulhar em gêneros musicais como reggaeton e pop.